tá trancado essa avenida aqui amor é de que cidade até que cidade aqui é santa luzia para trás a nova betânia é mais perto de nova betânia é isso aí mas é só colocar no mapa lagoa dourada vai aparecer lagoa dourada santa luzia daqui pra mim é pertinho um time só não é isso perfeito partiu vambora é isso aí vambora vambora pra canavieiras né meu bem é isso aí gente lugar aqui é espetacular agora a gente curtiu aquela água mineral gente já pensou tomar banho em uma água mineral daquela meu deus do céu que delícia eu fiquei a manhã inteira sem brincadeira eu acordei malhei entrei dentro da ave pode bem dizer nem sair né amor eu só vou usar aproveitei mesmo amanhã inteirinha dentro daquela água uma delícia aquele lugar meu deus do céu valeu a pena mas é isso aí costa do cacau vambora 43 quilômetros estava a plaquinha que passou agora 43 quilômetros chegava lá e aí 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 Tchau, tchau E é isso aí galera Chegamos no paraíso Mais um paraíso É isso aí, vou mostrar aqui pra vocês Tô descendo aqui, o Paçoca já desce Desesperado Mas chegamos Coisa mais linda aqui Muito bonito Vou mostrar pra vocês Onde a gente está estacionado Olha aqui Estacionamos aqui Na frente pro mar Tem melhor lugar Pra ficar Olha aí que lindo, olha os coqueiros É isso aí Na frente pro mar Pé na areia O Paçoca já está encontrando um amiguinho aqui E é isso galera Bora viver esse dia maravilhoso Vamos com a gente Bom dia Estamos passeando Conhecendo a praia Bom dia Estamos na Bahia É isso aí galera É isso aí galera Estamos conhecendo a praia da costa Olha aí galera Onde a gente está estacionado E olha lá Meu passarinho voando Olha aí Mais gosto de voar Essa criança É o papai que está voando Façoca E olha aí Roberto está voando no quintal de casa Amor o que você está fazendo aí Nós estamos pescando Na verdade nós estamos treinando para pescar Ah treinando para pescar É pescar com drone Ah meu Deus Com drone Olha só gente Olha a marmota Não tem que fazer a gente inventa Ah não tem que fazer a gente inventa Olha lá Olha lá Não tem que fazer a gente inventa Não tem mais nadinha para fazer né Eles estão treinando o drone Entendeu Estão treinando Como que vai fazer para pescar Aí Aí chegou lá Chegou lá Aí Acabou Agora eu vou correr para soltar isso Pode ir Olha E aí Vai dar certo essa marmota Não sei Nós estamos treinando aqui A ideia é jogar depois da arrebentação Então vamos ver Gente olha a distância que eles tem que ir Eu acho que vai dar certo Se der certo eu filmo o peixe Que vocês vão pegar Agora vai ser a hora da verdade Agora é a hora da verdade Então vamos embora Vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos que eu vou Vai Levantou Levantou Vai mais Vai mais Vai mais Vai mais Já não enxergo mais o drone Vai ainda Já deu Agora solta Travou Travou Você travou Travou Vai combinar isso Aí você já caiu Já caiu Pera aí Ele já caiu A rita Traz ele de volta Tá onde? Ai que medo Ele tá tremendo 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 Tu tá tremendo Tá tremendo de medo Caiu antes Pronto O drone tá aqui Gente Tá salvo Ai Maria Muita liga Pronto Libélula Tá de volta Aonde que caiu a linha Tu não viu não? Tá longe? Não A linha pesou E fez Tá meio no reto Oi galerinha Eu vim aqui Pra mostrar pra vocês Nós estamos num local Lindo, lindo, lindo E pra mostrar pra vocês Uma coisa que a gente Comprou E que a gente tem usado Muito Né meu bem? Tem usado bastante O computador Não Tô bem de cedo Até agora Não consegui sair E que realmente A gente gostou muito Né amor? É O que que a gente comprou? Que a gente gostou pra caramba Dá uma dica Laranja É O espremedor de laranja Faz suco natural de laranja A Graça queria muito E tá apaixonada Gente É muito bom E eu vou mostrar pra vocês Muito 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 gostoso Eu vou mostrar aqui pra vocês Ele trabalhando Eu tô aqui fazendo um almoço Não reparem o barulho É o barulho do exaustor Aqui E da panela de pressão Cozinhando Nosso almocinho Mas eu vou mostrar E desculpa aí também O balançar da câmera Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui O meu espremedor de laranja Trabalhando Gente Eu amei Amei Muito Muito bom Olha aí galera Ó Eu cortei as laranjas Aqui eu já espremi algumas laranjas E aqui dentro tem uma laranja O legal desse espremedor É que ele é 12 volts Tipo assim Ele é 12 volts Não Ele é carregado no USB Nem olhei Se ele é 12 O que que ele é Se ele é 5 Não Ele é carregado No mesmo carregador do celular Isso Ele é carregado No mesmo carregador do celular E aí Olha aqui ó Gente Aperta esse botãozinho aqui ó E a mágica acontece Olha por aquilo gente Gente que coisa maravilhosa Que maravilha Olha É fantástico Realmente Muito top Ó Ele tem esse encaixe Aí a gente vem aqui ó Eu desencaixei agora Olha pra vocês verem o quanto espreme Espreme muito bem a laranja Jogou no lixo Pega a laranja novinha Coloca lá Acertando o meio Colocou Colocou isso aqui Encaixou Aqui eu vou encaixar aqui direitinho E eu aperto o botão E faz aquele trabalho Gente Muito bom Olha Aprovadíssimo Aprovadíssimo Muito bom Olha aí galera Almocinho pronto Um arrozinho Assim ó Amarelinho Com charque Com milho Uma saladinha Bem verde Com os vermelhinhos Uma delícia Um molhinho de pimenta Caseiro Que eu mesmo aqui fiz Muito top E um suquinho de laranja Laranja purinho É isso aí Bora almoçar? Bora almoçar Tô com fome É isso aí Bora comer Bora assistir o jornal Aqui ó E bora almoçar Com esse visual Olha aí galera Que delícia Depois eu vou mostrar pra vocês A nossa vizinhança Como é que tá aqui Quintal hoje tá cheio Quintal hoje tá bem cheio Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Tá bom Vamos mostrar aí por cima Pra galera Enquanto a gente almoça Não Primeiro a gente almoça Depois nós só nos jogamos Mas pra eles meu filho Enquanto a gente come Eles vão assistir Então quando a gente vai almoçar Vocês vão assistir agora As imagens Dois Olha aí, reuniu a turma toda Para filmar e para ver a lua Olha aí, galera Isso só comprova a minha tese O que? Qual é a sua tese? Tem mais gente à toa no mundo que trabalhando Olha o tanto de gente à toa Todo mundo à toa Não tem nada para fazer, não? E tu? É o sujo falando dos mal lavados Eu não, eu estava trabalhando, vendia as vagas para eles assistirem aqui A lua Até o Paçoca veio ver a lua Olha aí, gente Que espetáculo, que lindo É o sujo falando dos mal 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 É o sujo falando dos mal